Sr. Presidente, Srs. Vereadores, que rapidinho gostaria de falar um pouquinho do Marmão, nós tivemos há 10 dias, onde teve a participação também do vereador Carlos Boeno, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, o Coradinho da Agricultura, teve o Aleixo, o André Aleixo, o chefe do IAP, onde ia acontecer no dia 11, 12 e 13, um grande mutirão no Barro Limeiro, a Ribaré, onde vai ser feita a limpeza do Ribaré, que realmente aquele rio está todo ali assolado, causando alagamentos, enxurrar no carro, achou que dá, está alagando aquelas casas. Então, no dia 11, 12 e 13, em parceria com o Batalhão, com o Curso de Engenharia Ambiental da UNUV, a Secretaria do Meio Ambiente, nós, os colégios, e vai ser feito um trabalho também de conscientização com as escolas da região sul, das creches, que na direção de um pau-rio, fazendo também conscientização com aquela comunidade, que eles não devem jogar o lixo no rio. Porque está uma vergonha que a gente passe da hora de ir por rio da areia, o tanto de lixo que tem lá dentro do sofá, colchões, é peneio, é uma vergonha. Então, eu imagino que vai sair muito lixo daqui do rio agora, no dia 11, 12 e 13 de setembro, que vai ser um belo trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a comunidade. Então, a gente convida já uma vez os vereadores que participem também, que vão dar uma passadinha lá, nesses dias aí, para acompanhar esse belo trabalho da Secretaria, junto com o curso de Meio Ambiente da Unice. Três... ... ... ...